E a UERN abriu processo seletivo para uma pós-graduação numa área cada vez mais debatida, os direitos humanos. São 45 vagas. O curso de especialização em direitos humanos da Faculdade de Direito da UERN seria presencial, mas por conta da pandemia será feito parcialmente de forma remota. Essa especialização em direitos humanos trata justamente dos direitos fundamentais, os direitos mais básicos que o cidadão deve ter e também os mais importantes, que estão consagrados na Constituição Federal. Essa especialização é presencial, mas ao menos os dois primeiros módulos, por conta da pandemia e por conta também de dar uma segurança maior tanto aos professores como aos alunos da especialização, elas serão virtuais. Lembrando que não são só os bachareis em direito que podem realizar suas inscrições e participar dessa especialização. Quem também é do serviço social, da pedagogia e outras graduações afins podem sim se inscrever. O mote deste ano é a interdisciplinaridade e interinstitucionalidade. É muito importante que a gente estabeleça o debate dos direitos humanos para além do conteúdo eminentemente jurídico, contar também com professores e alunos de outras instituições que não sejam a UERN. As inscrições deverão ser efetuadas no período de 10 a 14 de agosto com o envio dos documentos descritos no edital para o e-mail direitoshumanos.fade.wern.gmail.com. No ato da inscrição, o candidato graduado deverá apresentar obrigatoriamente a cópia do diploma. O procedimento de inscrição é muito simples, manda um e-mail com comprovante de taxa de inscrição e com os documentos requeridos para o e-mail da especialização em direitos humanos e tudo isso tem no edital. Mais informações é só acessar o portal .wern.br